A resposta que eu sempre Não foi a que recebi O caminho que eu mesmo tracei Não foi o que Deus escolheu pra mim Mas eu decidi voltar Então encontrei lugar Em Teus braços me escondo Em Tua palavra Oriento os meus passos Senhor Em Teus olhos encontrei Misericórdia e nada mais impedirá Minha vitória em Ti A resposta que eu sempre pedi Não foi a que recebi O caminho que eu mesmo tracei Não foi o que Deus escolheu pra mim Mas eu decidi voltar Então encontrei lugar Em Teus braços me escondo Em Teus braços me escondo Oriento os meus passos Senhor Em Teus olhos encontrei Misericórdia e nada mais impedirá Minha vitória em Teus braços me escondo 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 Obrigado.